Você sabe quantos por cento do seu corpo é composto por água? Cerca de 70%. Isso mesmo, a maior parte do seu corpo é água. Agora, me diga, quando foi a última vez que o seu médico falou sobre a importância da água ou te ensinou a beber corretamente? Provavelmente nunca, certo? Pois é, não é à toa que nosso corpo é feito de 70% de água. E negligenciar isso pode estar prejudicando gravemente a sua saúde, sem que você sequer perceba. A água desempenha funções essenciais, como transportar nutrientes, regular a temperatura, eliminar toxinas e até mesmo manter seu cérebro funcionando corretamente. Mas aqui está o grande segredo. Há um médico, Dr. Fereidun Batmanghelid, que foi preso por razões políticas e dentro da prisão, ele começou a tratar prisioneiros doentes apenas com água e sal integral. E sabe o que aconteceu? Ele curou vários pacientes que estavam gravemente doentes. O sucesso foi tão impressionante que ao cumprir sua pena, ele pediu para continuar preso por mais algum tempo, apenas para terminar seus estudos sobre o poder curativo da água com sal. Essa história real não só transformou vidas na prisão, mas também fora dela, quando ele finalmente trouxe seus conhecimentos ao mundo. Eu já falei sobre esse tema antes e o sucesso foi imenso, mas desta vez vou entregar ainda mais. Hoje vou compartilhar com você um protocolo de sete dias que pode fortalecer sua saúde, melhorar sua imunidade e afastar diversas doenças usando apenas água e sal integral. Sim, é isso mesmo. Mas há um método específico para isso funcionar e cada detalhe importa. Assista até o final e preste muita atenção, pois o que será revelado aqui tem o poder de mudar a sua vida. Então, vamos começar. Imagine o corpo humano como uma grande cidade. As células são os edifícios, os órgãos são os bairros. E a água é o sistema de transporte que conecta tudo, levando nutrientes, removendo resíduos e mantendo a vida funcionando perfeitamente. Sem a água, essa cidade entraria em colapso rapidamente. Os nutrientes não chegariam aos seus destinos. O lixo se acumularia nas ruas. E com o tempo, essa cidade tão complexa e dinâmica perderia sua vitalidade. A água é o que mantém o corpo funcionando de forma eficiente e harmoniosa. Dada sua importância, a desidratação pode ter consequências devastadoras. Não beber água suficiente pode afetar o equilíbrio eletrolítico do corpo, levando a fadiga, dores de cabeça, dificuldade de concentração e até mesmo problemas mais graves, como doenças renais. Beber água regularmente, na quantidade certa, é fundamental para manter o corpo em harmonia e funcionando de forma eficiente. Em resumo, a água não é apenas um líquido que ingerimos para matar a sede. Ela é o fluido vital, que permite que nosso corpo funcione como uma máquina perfeita, conectando e sustentando todos os sistemas de maneira invisível, mas poderosa. Ao negligenciar a ingestão correta de água, estamos sabotando nossa saúde silenciosamente. Então, a próxima vez que pegar um copo de água, lembre-se de que está nutrindo sua cidade interna e mantendo seu corpo funcionando como uma cidade bem gerida e saudável. Erros comuns ao beber água. Aqui é onde a grande maioria das pessoas comete erros que parecem inofensivos, mas que, na verdade, podem prejudicar gravemente a saúde. Beber água é algo tão simples, certo? No entanto, existem muitos equívocos sobre a forma correta de fazer isso. E pequenos ajustes podem fazer uma enorme diferença no bem-estar geral. A seguir, vou abordar alguns dos maiores erros que as pessoas cometem ao beber água e, o mais importante, como corrigi-los. Erro 1. Beber pouca água ao longo do dia. Muitas pessoas acreditam que só precisam beber água quando sentem sede. No entanto, a sede é um sinal de que seu corpo já está desidratado. Esperar até esse ponto para beber água pode causar problemas como fadiga, dor de cabeça e até mesmo dificuldades de concentração. A solução? Beber água de forma regular ao longo do dia, mesmo que não sinta sede, ajuda a manter seu corpo hidratado de maneira constante. Erro 2. Beber água de garrafas plásticas. Um dos maiores perigos que passamos despercebidos no cotidiano é o consumo de água armazenada em garrafas plásticas, especialmente aquelas expostas ao calor. Grande parte das garrafas plásticas são feitas de polietileno tereftalato, PET, que, quando exposto ao sol e altas temperaturas durante o transporte em caminhões, libera substâncias químicas nocivas, como o bisfenol, A, BPA e phtalatos, na água que você vai consumir. Essas substâncias têm sido associadas a distúrbios hormonais e até ao desenvolvimento de cânceres. Para evitar esse risco, prefira sempre armazenar sua água em recipientes de vidro ou aço inoxidável, que não liberam toxinas e preservam a qualidade da água. Erro 3. Beber muita água de uma vez só. Outra falha comum é beber uma grande quantidade de água de uma só vez. Embora a intenção seja boa, isso pode sobrecarregar os rins e impedir que o corpo absorva a quantidade adequada de água. O ideal é distribuir o consumo de água ao longo do dia em porções menores, permitindo que o corpo faça uma absorção gradual e eficiente. Assim, você mantém seu organismo sempre hidratado, sem sobrecarregar o sistema urinário. Erro 4. Ignorar o pH da água. Um detalhe que muitos não prestam atenção é o pH da água. O pH indica se a água é ácida, neutra ou alcalina. O nosso corpo precisa de uma água levemente alcalina, com um pH entre 7 e 9, para ajudar a manter o equilíbrio interno e o bom funcionamento das células. Consumir água com um pH muito ácido pode desregular o corpo, contribuindo para problemas digestivos e até inflamações. Para verificar o pH da água que você está bebendo, você pode usar fitas de teste de pH, facilmente encontradas em farmácias e lojas de produtos naturais. Ou, se preferir, pode pesquisar a origem da água que consome e verificar essa informação no rótulo. Erro 5. Beber água durante as refeições. Beber água em excesso durante as refeições é outro erro comum. Quando consumimos grandes quantidades de água junto com a comida, acabamos diluindo os sucos gástricos, que são responsáveis pela digestão. Isso pode levar a uma digestão mais lenta e menos eficiente, resultando em desconfortos como inchaço e gases. A melhor prática é beber água 20 a 30 minutos antes ou depois das refeições, para que seu sistema digestivo possa funcionar de forma plena. Erro 6. Confiar em água filtrada de qualquer fonte. Nem toda água filtrada é realmente saudável. Muitas pessoas acreditam que apenas por usar um filtro simples em casa, estão protegidas de contaminantes. No entanto, é essencial garantir que o filtro que você usa seja de qualidade e que seja capaz de remover não só impurezas visíveis, mas também metais pesados, bactérias e substâncias químicas que podem estar presentes na água encanada. A água que passa por filtros de baixa qualidade pode parecer limpa, mas ainda conter compostos nocivos. Erro 7. Beber água em temperaturas inadequadas. Um erro frequentemente cometido é o consumo de água muito gelada. Apesar de refrescante, a água gelada pode causar um choque térmico no sistema digestivo, especialmente se ingerida em grandes quantidades, dificultando a digestão. O ideal é consumir água em temperatura ambiente ou morna, para garantir que o corpo possa utilizá-la de maneira eficiente. Inclusive, beber água morna pela manhã pode ajudar na eliminação de toxinas acumuladas durante a noite, contribuindo para uma digestão mais saudável ao longo do dia. Erro 8. Não cuidar da qualidade da água de torneira. Muita gente ainda depende da água da torneira, acreditando que é segura. No entanto, em várias regiões, a água que sai das torneiras pode conter resíduos de cloro, metais pesados e até microplásticos. O uso de filtros de alta qualidade e certificados pode fazer uma grande diferença na pureza da água que consumimos no dia a dia, corrigindo esses erros para melhorar sua saúde. Para corrigir esses erros, a solução é simples, mas requer atenção. Comece priorizando a qualidade da água, buscando sempre fontes puras e seguras, como água filtrada corretamente ou água de nascentes confiáveis. Evite garrafas plásticas, use recipientes seguros e lembre-se de prestar atenção ao pH da água que consome. Ao fazer essas mudanças, você não só garantirá que está se hidratando da maneira correta, como também estará promovendo uma melhora significativa na sua saúde. Protocolo de 7 dias para melhorar a saúde O Dr. Fereidun Batmanghelid, um médico iraniano que dedicou sua vida ao estudo do papel da água na cura de doenças, Desenvolveu um protocolo simples e eficaz para melhorar a saúde de maneira significativa em apenas 7 dias, utilizando água e sal integral. Preso por motivos políticos na década de 1979, Dr. Batmanghelid descobriu que, na ausência de medicamentos, conseguia tratar pacientes na prisão com água e sal, aliviando dores crônicas e diversas condições de saúde. Sua pesquisa pioneira revelou que a desidratação crônica é a causa oculta de muitas doenças e que reidratar o corpo corretamente pode prevenir e reverter esses males. Ele sugeriu que a água sozinha não era suficiente e que o corpo também necessita de sais minerais naturais para funcionar adequadamente. O sal integral, ao contrário do sal refinado, contém os minerais essenciais que ajudam o corpo a reter e utilizar a água de maneira mais eficaz. Este protocolo de 7 dias é uma maneira simples, mas poderosa, de fortalecer sua saúde e prevenir doenças. Dia 1. A introdução ao processo de reidratação. Ao acordar, beba meio litro de água pura com uma pitada de sal integral, cerca de um oitavo de colher de chá. O objetivo aqui é iniciar o processo de reidratação logo pela manhã, após uma noite de sono em que o corpo perdeu líquidos. Espere cerca de meia hora antes de consumir qualquer alimento ou bebida. Isso permite que o corpo absorva a água de forma eficiente e prepare o sistema digestivo para o dia. Durante o restante do dia, beba água regularmente, com um intervalo de duas horas entre cada copo, adicionando uma pitada de sal integral em um copo de água a cada dois a três litros consumidos. Estudos indicam que a hidratação adequada aumenta a capacidade de limpeza linfática e ajuda a eliminar toxinas do corpo. O sal integral fornece os minerais necessários para equilibrar os eletrólitos e evitar a excreção excessiva de água pelos rins. Dia 2. Aumentando a ingestão de água e sal. Repita o processo da manhã. Beba meio litro de água com uma pitada de sal integral logo ao acordar. No decorrer do dia, tente aumentar gradualmente a ingestão de água, bebendo de dois a três litros ao longo do dia. Continue a adicionar uma pitada de sal integral em um dos copos de água. Observe seus sinais de sede. Se sentir sede antes das duas horas sugeridas, beba água, mas nunca se force a beber mais do que seu corpo pede. O objetivo é se reidratar de forma equilibrada. A pesquisa do Dr. Batmanghelid mostrou que o corpo pode estar cronicamente desidratado, mesmo sem sinais evidentes de sede. O aumento gradual da ingestão de água permite que o corpo se ajuste, ativando os processos naturais de desintoxicação. Dia 3. Observando as mudanças corporais. Continue o protocolo da manhã, mas agora preste atenção às mudanças no seu corpo. Aumento de energia, melhora na digestão e eliminação de toxinas. É comum notar uma urina mais clara, sinal de que o corpo está começando a se limpar. Mantenha o consumo de dois a três litros de água ao longo do dia, com a pitada de sal integral a cada litro ou dois de água. Observe como a sua pele reage. A pele, sendo o maior órgão do corpo, responde rapidamente à hidratação adequada, tornando-se mais macia e menos propensa a ressecamento. Um estudo de 2014, publicado no Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, demonstrou que a ingestão adequada de água pode melhorar a função da barreira cutânea, aumentando a hidratação e elasticidade da pele. Dia 4 Ajustando a ingestão de água e sal Continue com o consumo de meio litro de água com sal integral pela manhã. Se sentir que está retendo líquidos, ajuste a quantidade de sal. Uma retenção excessiva pode ser um sinal de que você está consumindo mais sal do que o necessário. Reduza a pitada de sal para um décimo sexto de colher de chá em cada litro de água. Se você está fazendo exercícios físicos, é fundamental aumentar a ingestão de água e sal, pois a perda de líquidos e eletrólitos durante o exercício pode causar desidratação e desequilíbrio de minerais. A adição de sal integral à água repõe os eletrólitos perdidos durante a transpiração, prevenindo câimbras musculares e fadiga associadas à desidratação. Dia 5, reforçando o sistema imunológico. No quinto dia, o corpo deve estar mais adaptado ao aumento da ingestão de água. Continue bebendo meio litro de água com sal integral pela manhã e ao longo do dia. Esse é o momento em que muitos começam a notar um aumento significativo na energia e até uma redução de pequenos sintomas, como dores de cabeça e fadiga. Para melhorar ainda mais o sistema imunológico, você pode adicionar limão espremido à água da manhã. O limão é uma fonte natural de vitamina C que, junto com a hidratação adequada, ajuda a fortalecer o sistema imunológico. A vitamina C presente no limão tem propriedades antioxidantes que podem fortalecer o sistema imunológico, enquanto a hidratação adequada melhora a circulação de linfócitos, as células de defesa do organismo. Dia 6 – Ajustando para o seu corpo Até agora, você já deve estar habituado a beber regularmente e a ajustar a quantidade de sal de acordo com suas necessidades. Continue com o protocolo. Você pode notar que sua digestão melhorou significativamente. A água com sal integral ajuda a estimular a produção de ácido gástrico, essencial para a digestão adequada de proteínas e nutrientes. Se ainda não começou, considere incluir um jejum intermitente leve no seu protocolo, bebendo apenas água e sal por algumas horas do dia, o que pode amplificar os efeitos de desintoxicação. Um estudo publicado no American Journal of Gastroenterology mostrou que a água adequadamente mineralizada melhora a digestão e pode aliviar sintomas de refluxo ácido. Dia 7 – Finalizando o protocolo No último dia do protocolo, continue com a rotina de meio litro de água com sal integral pela manhã e durante o dia. Este é o momento ideal para refletir sobre as mudanças que você observou ao longo da semana. A melhora na energia, digestão e até no humor são sinais claros de que seu corpo está se beneficiando da reidratação adequada. A partir deste ponto, você pode incorporar o protocolo em sua rotina diária, ajustando-o de acordo com as suas necessidades. Estudos indicam que uma hidratação adequada, junto com a ingestão de sais minerais essenciais, pode prevenir doenças como hipertensão, diabetes tipo 2 e doenças renais. O protocolo do Dr. Batmanghelid não é apenas sobre beber água. É sobre garantir que o corpo tenha os minerais essenciais para funcionar corretamente. Com o consumo de água de qualidade e o sal integral, você pode experimentar uma saúde renovada e afastar doenças de maneira simples e natural. Apesar de o protocolo de água e sal integral ser extremamente poderoso e benéfico para o seu corpo, é fundamental que você consulte o seu médico antes de iniciar qualquer terapia natural. Isso é especialmente importante se você estiver passando por algum tratamento médico. O acompanhamento do seu profissional de confiança garante que as práticas adotadas sejam seguras e adequadas às suas condições de saúde. Lembre-se, cada corpo é único e o cuidado individualizado é essencial para obter os melhores resultados. Conclusão final. Neste vídeo, exploramos a importância da água para o nosso corpo, destacando que cerca de 60% dele é composto por esse elemento vital. Discutimos os erros comuns que as pessoas cometem ao beber água, desde a escolha da embalagem até o pH da água consumida, e como esses erros podem impactar sua saúde. Apresentamos o protocolo de sete dias desenvolvido pelo Dr. Fereidun Batmanghelid, que utiliza água e sal integral para fortalecer o corpo e afastar doenças. Agora, quero incentivá-lo a seguir todas as dicas que compartilhamos aqui. Sua saúde é sua maior riqueza e pequenas mudanças podem ter um grande impacto. Se você achou útil o conteúdo desta aula, que nota de 0 a 10 você daria para este vídeo? Se você assistiu até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase A natureza é perfeita. Aqui abaixo nos comentários. E se você quer fazer parte da nossa comunidade que propaga informações boas, compartilhe este vídeo com pelo menos duas pessoas agora mesmo. Já temos notícias ruins demais sendo espalhadas diariamente e este é o momento de dar um basta nisso e começarmos a compartilhar conteúdos positivos que agreguem valor na vida das pessoas. Topa o desafio? Compartilhe este vídeo agora mesmo com as pessoas que você ama no WhatsApp. Muito obrigado pela sua presença aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.